Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra, em Jesus Cristo, Seu Filho, Nosso Senhor, que foi concebido pela graça do Divino Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. A Virgem Maria no sincretismo religioso é Emanjá, que lá em Angola é a Kianga. Lourum, Babami, o Lourum do Mar. Quando Lourum fez o mundo e determinou a criação de tudo que nele habita, fez as águas, as florestas, os animais. Fez-se os homens, todos de uma sua matéria, para que juntos em comunidade convivessem. É direito do homem livre professar a sua fé. É dever de nós seres humanos manter vivos elementos naturais. O ato intolerante contra outro irmão diverge da vontade e da santidade, o Lourum, nosso Deus. Que sejamos respeitosos e amorosos, pois não se engane, Deus conhece o interior de cada um. A iluminação vem da felicidade. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Viva Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. Viva Virgem Imaculada, ó Senhora Aparecida. Viva Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. Viva Virgem Imaculada, ó Senhora Aparecida. Pai, meu, seu, nosso, santificar teu nome é amar. Seja feita tua vontade, cheia de carinho pela humanidade. Dá-nos o pão de cada dia. O mundo sem fome é teu bem-querer. Nos ajuda a perdoar, pois teu coração não guarda vingança. E não nos deixes cair na tentação da desesperança. Livrai-nos do mal, que usa teu nome para ódio provocar. Em nome de Jesus, que nos ensinou que crer em ti é amar. Amém. Shalom. Assalamu alaikum wa ahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illallah isa muhammad ar-harasurullah. Uma das religiões mais antigas do mundo, o Islã, revelada aos simples homens, seu livro sagrado, o Alcorão. Porém, não estou aqui para impor religião, sem falar que Deus Allah de homem algum faz distinção. O Islã não prega a destruição, mas sim a união, a construção de uma única identidade. Pois qual saída ao homem, seu amor, a liberdade, a igualdade? Deus concedeu a todo cérebro e intelecto. Deus Allah supremo, de certo pra nós, sabe o que é correto. E no livro sagrado ao Corão diz, entretanto, verdadeiramente na lembrança de Deus, o coração encontra o descanso. Aláhu Akibá. Oni saure, saum laje, oni saure oberi oman. Oni saure, saum laje, babá. Oni saure oberi oman. Oni saure, babá. Saum laje, oni saure oberi oman. Oni saure, babá. Saum laje, oni saure. Esta produção é realizada com respeito a todas as religiões.